Uma outra informação importante sobre essa escala é que ela é muito sensível. Então, as modificações da revisão foram para aumentar a sensibilidade do instrumento. Então, o que isso significa? É uma escala que tem muita chance de falso positivo. Primeiro, não é uma escala diagnóstica, é uma escala de rastreio. Mas nesse rastreio, os sinais de TEA, podem ser incluídos aí crianças que não são TEA, TDL, e outras crianças com outras questões. Porque o objetivo desse instrumento é pegar a grande maioria das crianças contra a saúde do espectro autístico. Então, aumentando a sensibilidade do instrumento, esse inicial, que é essa primeira página, eles fizeram a entrevista de seguimento, que garante que você faça um rastreio dentro do próprio instrumento. Um rastreio não, um funil ali dentro do próprio instrumento. Então, tem um primeiro score, você vai fazer a pontuação, e vai ter lá de 0 a 2. Se a criança pontuou de 0 a 2, estão pensando lá nos scores, sim e não, que tá tudo lá no PDF, tá bem facinho. Então, se pontua de 0 a 2 e a criança não tem 24 meses, se a criança não tem 2 anos, a sugestão é reavaliar com 2 anos. Então, com 2 anos, você faz uma consulta de seguimento de avaliação do desenvolvimento. Com o próprio profissional de saúde, pediatra, enfim, profissional de saúde, profissional de desenvolvimento que tá acompanhando você. Se a criança pontua de 3, e nenhuma outra conduta é indicada, tá? De 0 a 2, e a criança não tem 24 meses, reavalia depois de 2 anos. Mandeirado, de 3 a 7 pontos. Nessa faixa de pontuação, o indicado é fazer a consulta de segmento, que são esses organogramas aqui, ó. Vou pegar um exemplo. Todas as perguntas feitas lá na primeira, né, na primeira parte pros pais, os pais vão responder sim e não. Então, nessa segunda parte de segmento, todos os pontos nebulosos, enfim, você vai poder questionar os pais de uma maneira mais específica, seguindo todo esse cronograma aqui. Então, tem opções pra sim, opções pra não, se sim você vai pra cá, se não você vai pra cá, é bem facinho, mesmo pra um profissional não treinado, um profissional que não é especializado. Dessa ideia, dessa escala, que profissionais que não são especialistas em avaliação diagnóstica, possam utilizar a escala e assim aumentar a chance, né, de fazer esse rastreio dessas crianças com suspeita, com sinais de risco, e essas crianças poderem iniciar uma avaliação diagnóstica aí com uma equipe especializada, com profissionais especializados, psicólogos, fonos, TOs, psiquiatras, todo mundo capacitado pra fazer avaliação diagnóstica, tá? Tchau, tchau.